Bem-vindo a Sumner's Rift 30 segundos para a liberação das tropas Tropas liberadas Rift 30 segundos para a liberação das tropas Rift 30 segundos para a liberação das tropas Rift 30 segundos para a liberação das tropas 30 segundos para a liberação das tropas Rift 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 30 segundos para a liberação das tropas 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 Rift 30 segundos para a liberação das tropas 30 segundos para a liberação das tropas Rift Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.